Tu pagou um preço por esse casamento, eu sei Tu pagou um preço pela tua família, eu sei Tu pagou um preço pelos teus negócios, eu sei Tu tá pagando um preço por causa do teu ministério, eu sei Só que o céu me trouxe na vigília da IPTM Pra dizer pra alguém que tem mão pra levantar E boca pra dar glória Tem recompensa chegando Tem recompensa chegando Tem alguém lá no camarote recebendo Tem recompensa chegando Assim diz o Senhor A dupla honra acabou de ser liberada aqui Agora, 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 agora Eu vou deixar você adorar Eu vou deixar... Meu Deus, olha pra quem tá perto de você Jesus dos crentes Olha pra quem tá perto de você E diga, filho da mulher amada Profetiza pra três aí Diga, filho da mulher amada Diga, filho de preço que foi pago Diga, 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 diga Ai meu Deus, tem gente que tá aqui Que é fruto de joelho dobrado É fruto de preço pago É fruto de evangelismo É fruto de oração É fruto de madrugada no monte E Deus tá dizendo E Deus tá dizendo Se prepara Porque tá chegando o tempo da honra Se prepara Jesus que é isso Uh Prepara pra explodir esse lugar Terceiro Diga assim, ó Fruto de milagre Grita no ouvido desse crente Pede você pra acordar ele Diga, fruto de milagre Não, não, não Faz melhor Taca a mão no ombro desse crente Com carinho e respeito E diga, é fruto de milagre Saculeja Fruto de milagre Pastor José É fruto de milagre Sim Sabe Raquel A mulher amada Raquel é mistério Pastor Leonardo Só que a esterilidade Prepara pra receber A esterilidade É o mistério de Deus Na vida dos patriarcas Eu vou repetir A esterilidade É o mistério de Deus Na vida dos patriarcas Abraão A mulher é esteril Isaac A mulher é esteril Jacó A mulher amada É esteril Eu não sei quem vai pegar O Deus que abriu a madre de Sara É o mesmo Deus que após 20 anos Abre a madre de Rebeca E o Deus que abriu a madre de Rebeca É o Deus que na velhice de Jacó Abriu a madre de Raquel Eu tô com uma profecia Eu tô com uma profecia Assim diz o Senhor Aquilo que tava fechado Na tua vida essa madrugada Assim diz o Senhor Eu vou abrir Eu vou abrir Um minuto de glória Um minuto de glória Um minuto de glória Quem tem glória aumenta o volume Quem tem aleluia aumenta o volume Quem é das línguas estranhas aumenta o volume Quem é da marcha entra na marcha Quem é do manto entra no manto Porque assim diz o Senhor Essa madrugada eu estou encerrando a esterilidade da tua história Se prepara Eu vou profetizar Pra quem vai pegar nos ares 2021 Não terminou Não Terminou Assim diz o Senhor Esse ano ainda Tu vai abraçar O teu milagre 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 Quem pega Quem pega Quem pega Quem pega Quem pega Quem pega O teu milagre O teu milagre O teu milagre O teu milagre